Opa e aí galera fazendo esse vídeo aqui pra falar desse game aí que na minha opinião aí ele é bem legal Esse jogo ele foi baseado numa série de mesmo nome chama Firefly A série eu não cheguei a assistir mas o jogo ele me interessou bastante Cada personagem vai fazer papel de algum tipo de pirata espacial Onde tem os objetivos de pegar carga em um lugar e levar em outro lugar Pegar passageiro de um lugar e levar pra outro lugar Ou então um contrabando, você vai levar contrabando ou fugitivos E pra poder facilitar as viagens você vai contratando tripulantes pra sua nave Então tem um capitão que os jogadores podem decidir no início do jogo qual vai ser o capitão da nave E podem ter mais cinco tripulantes na nave Então um total de seis tripulantes, o capitão é mais cinco As naves né Antes de falar das naves eu vou falar aqui sobre o mapa Então o mapa, esse aqui é o mapa do jogo base Eu cobri aqui essas laterais aqui porque se trata de expansão né Pra não confundir muito a cabeça da galera aí Então o jogo, o mapa do jogo base é basicamente esse espaço aqui Onde vai ter os planetas, o nome aí da órbita ali e tal E um detalhe importante é que nos planetas podem ter comércio Onde você vai comprar upgrades pra nave Vai contratar pessoas ou vai comprar equipamentos Ou podem ter contatos Então por exemplo, vamos supor, aqui são os cinco contatos que a gente tem no jogo base Então você quer ir no seu contato Nisca por exemplo Então você tem que viajar até o planeta Ezra Ah não, não quero pegar a missão com esse Nisca não Eu gosto das missões do Patience ali Então eu vou viajar até o planeta Atenas pra conseguir as missões desse contato Ah, eu quero viajar até o planeta Igual são esses cinco planetas aqui que possuem comércio Que você pode adquirir produtos no jogo né Então por exemplo, ah eu quero ir até o Pesperfone ali Pra poder adquirir alguns produtos lá Eu gosto dos produtos, então vou viajar até o planeta Lux Onde eu posso ter o comércio do Pesperfone E posso também entrar em contato com o Badger aqui Pra poder, então alguns planetas tem tanto contato quanto comércio Alguns planetas só tem contato e alguns planetas só tem comércio Então são essas cinco localidades que a gente tem aqui pra poder fazer comércio Nós temos as notas de dinheiro que representam o gold do jogo Nós temos as cartas de nave Então assim, apesar de mudar o nome ali da nave Todas as naves tem no jogo base né Tem a mesma quantidade de espaços Pra poder colocar passageiros E pra poder colocar contrabandos Enfim, tem a mesma quantidade de espaços Aqui do lado vai colocar os tripulantes da nave Aqui embaixo é o espaço pra colocar o motor da nave Mais três upgrades E aqui do lado é a quantidade de trabalhos ativos que você pode ter Então você pode ter no máximo Três trabalhos ativos E ficar com três trabalhos na mão Então ao todo seis trabalhos você pode ter Três ativos e três na mão Nunca mais do que isso A única exceção aqui de trabalho que você não vai encontrar no planeta É o Harkin Onde pra você conseguir o trabalho com ele Você tem que ir até a nave da aliança Pra poder pegar os trabalhos com ele Basicamente aqui no mapa a gente tem o espaço azul Onde a nave da aliança vai estar circulando por aqui Então se a nave da aliança parar no mesmo espaço que o jogador Vai acontecer uns acontecimentos descritos nessa carta Então se o jogador tiver símbolo de procurado lá Vai pagar mil por cada símbolo E vai limpar aí esses tokens Contrabando fugitivo Você vai descartar tudo Vai ser confiscado por eles E se você tiver algum tripulante Que tiver o símbolo de procurado ali Aquela estrelinha Você vai rolar um dado Se sair um O seu tripulante é preso E se sair de dois a seis Esse tripulante Ele consegue fugir aí E se esconder na nave Lá eles não conseguem andar Tem também a nave aí do mal Que assim eu não acompanhei na série Eu não sei o que esses personagens fazem Mas pelo que eu entendi no manual Eles comem gente Então eles vão estar de roler aí Nesse lado amarelo do mapa Se em algum momento eles pararem Em um espaço de algum player Eles vão Eles vão seguir o que está aqui Na cartinha aqui Então Remover um dos seus tripulantes Procurados do jogo Você pode ter algo Para poder prevenir que isso aconteça Descarte todos os fugitivos Que não estejam no seu stash 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 é esse espaço aqui Da nave aqui Debaixo Stash É como se fosse Um Um espaço lá da nave escondido E Se você estiver voando Você vai dar um full stop Não 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 Rivers Não Esse aqui é da expansão Cara O Rivers é esse aqui Se algum Rivers é esse aqui Então se em algum momento Os jogadores Pararem em cima Os Rivers Encontrarem ele A gente vai Fazer uma jogada De dados Ali Tipo assim Para ver o tiroteio Que está dando Lá com os bichos Se tiver Oito Ou mais No resultado Você vai matar Só um Um crew member Um membro da tripulação E se você tiver Tirar sete Ou menos Você vai ter que matar Dois 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 membros Da tripulação Então sempre que Você trombar Com esse vermelho Aqui Você vai se Fuder Para evitar Essa suruba Ali Você pode gastar Um toquinho De combustível Para Evadir Dessa nave Ok Tendo isso em mente Aqui Que vai ter A nave do mal Passando E a nave Da aliança Policiana E os espaços Azuis A gente vai falar Agora sobre As naves E vamos simular Um setup Para dois players Então O primeiro jogador Que Ganhar ali No dado Porque os jogadores Eles vão lá E rolam no dado Vê quem tira O maior número Quem tirar O maior número Vai ser o primeiro A escolher Então O segundo jogador Então o jogador Da direita Seria o primeiro A escolher Então esse jogador Ele vai escolher Qual Vai ser o líder Da nave dele Então ele Vai ter alguns Critérios Para poder escolher O primeiro É ver as skills Ali do lado Lembra que Aqui Trombando com a nave Ali de river Você vai fazer Um teste De pistola Ali Dificuldade De 8 Então Esse cara Que tem 2 De pistola Ali Então Você rolaria Um dado E somaria A quantidade De pistola Ao resultado 5 Com mais 2 pistolas Então o resultado Então o resultado É 7 A gente Pegaria o de cima Ali 7 ou menos Então se a gente Tivesse tirado Um 6 A gente passaria Nesse teste Ali Por exemplo Tá Então a primeira coisa Que o cara Vai ver É As skills Então tem 3 tipos De skills A skill De batalha A skill De consertar De mecânico E a skill De conversar Tá Que é esse balãozinho Aqui Olhando Esse primeiro Critério A gente Vai olhar A subcategoria Do cara Igual Por exemplo Esse aqui É mecânico Esse aqui É soldado E mecânico Esse aqui É piloto E soldado Esses aqui Já não tem nada O que Que isso pode mudar Por exemplo Quando você Vai completar Algum trabalho É Ou Se acontecer Algum evento No jogo Pode falar Se você tiver Um mecânico Na sua tripulação Você paga Um Combustínio Estiva A menos Ou Consegue Consertar A nave Por exemplo Se você tiver Um piloto Você consegue Fugir Dos rivers Por exemplo Então Você tem que Dar também Importância Para a subcategoria Do Seu capitão E a terceira E última Coisa É Alguma característica Que ele tem Escrito ali Então Quando ele Completar Um trabalho Que tenha A categoria Crime Você vai Ganhar 500 Dinheiro A mais Tá Então Basicamente Isso Então O cara Vai lá Ele vai Optar Pela cor Da nave Porque no jogo Base É só Pela cor Mesmo Eu quero Laranja E eu quero O capitão Malcom Aqui na minha Nave O outro Jogador Ele vai Escolher Também A cor Da nave Dele Ah Eu quero Essa roxinha Aqui Que é Bem top E eu E eu Querer O capitão Careca Aqui E coloca Ali do ladinho Ok Então Esse jogador Começou Primeiro A escolher O último jogador Que escolheu Ele vai Decidir Qual Que é O espaço Que ele Vai Colocar A nave Dele Ele pode Colocar Onde Ele Quiser Ah Eu Quero Colocar Aqui Em Space Bazaar Porque Eu Posso Utilizar O espaço Aqui De Comércio Para Comprar Alguma Coisa No Inicio Do Jogo E Posso Também Pegar Missões Ali Com Antes Disso Eu Me Esqueci De Uma Coisa Cada Jogador Vai Começar Com Duas Partes E Seis Combustíveis Tá Eu Vou Explicar Para Que Serve Isso Aí Você Pode Guardar Onde Você Quiser Na Sua Nave Inclusive No Stash Se Você Quiser Então São Duas Partes E Seis Combustíveis Ou Quer dizer É Duas Partes Seis Combustíveis Isso Mesmo Tá Ok A Gente Já Colocou A Nave Já É Pegou Né Os O Inicial Ali Falta Pegar 3.000 De Dinheiro Para Cada Um Que É O Dinheiro Inicial Que Cada Um Começa Uma Coisa Importante Que Eu Esqueci É Que Antes De Fazer Isso Aqui A Gente Tem Que Pegar A Carta De Objetivo Né Que A Gente Acabou Esquecendo Ali Então Vamos Pegar Um Objetivo Que Não Seja De Expansão Aqui Pode Ser Subjetivo Aqui Respeitável Negócios Respeitáveis Sei lá É Pessoa De Negócios Pessoa De Negócios É Foda-se O Objetivo Do Jogo É Qualquer Jogador Que Conseguir Doze Mil Desse Dinheiro Aí Ou Mais Pode Pegar O Token De Objetivo Né Token De Que Conseguiu Finalizar Né É Então Esse Jogador Ele Pode Dar A Última Chamada Né O Last Call E Todos Os Jogadores Vai Ter Mais Terminar E O Jogo Acaba É Ganhando O Jogo Após É O Final Turno De Todos Os Jogadores É Vai Vai Trabalhos Incompletos Todos Os Jogadores Vai Ter Que Acredito Que Vai Ter Que Pagar Por Trabalhos Incompletos O Jogador Com Mais Créditos Jogadores 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 Devem Pagar Ao Banco O Valor De Todos Ativos E Jogadores É Isso Mesmo Todos Os Jogadores Que Ficaram Com Trabalhos Incompletos Vão Ter Que Pagar Para O Banco Valor O Jogador Que Terminar Com Mais Dinheiro Na Mão Depois Disso É O Jogador Vencedor Tá Ok Tudo Bem A Gente Pegou Ali O Objetivo Porque O Jogo Ele Ele Tem Vários Objetivos Ali Que Você Pode Escolher Né Em Cada Jogo Então A Finalização Do Jogo Vai Depender Do Decorrer Do Objetivo Alguns Objetivos Por Exemplo Você Tem Que Fazer O Objetivo 1 Depois Fazer O 2 E Depois Fazer O 3 E Ganhar O Jogo Nesse Objetivo Que A Gente Pegou Aqui Só Tem Só Um Objetivo Que É Conseguir 12 Mil De Dinheiro Ok Fechou Depois Que A Gente Fez Esses Passos Os Jogadores Vão Pegar Cada Um Vai Pegar 5 Cartas Uma De Cada Missão Eu Vou Aproveitar E Explicar As Cartas Das Missões Como Elas Funcionam E Eles Vão Decidir Quais Das 5 Cartas Eles Vão Ficar Então Vão Ficar Com 3 Cartas Ok Que 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 Gente Tem Que Ver Aqui Na Carta Da Missão A Gente Tem Que Ver A Complexibilidade Para Poder Completá-las Por Exemplo Algum Requisito Para Poder Completar A Missão Então Está Aqui Do Lado Eu Preciso Ter Duas Pistolas Para Iniciar Essa Missão Já Essa Missão Preciso Ter Um Mecânico E Doze Influências Essa Que Eu Preciso Ter Duas Pistolas Essa Que Eu Preciso Ter Dois Mecânicos Essa Aqui Não Pague Moral Não Pague Não Pague A Tripulação Por Esse Trabalho Tá Isso Aqui É Beleza Ok Depois Eu Vou Explicar Essa Questão De Pagar Os Tripulantes É A Segunda Coisa Que A Gente Tem Que Ver Igual Por Exemplo Aqui Isso Aqui Eu Preciso De Duas Pistolas Com Capitão Aqui Eu Já Tenho Duas Pistolas Então Tem Duas Pistolas E Uma Influência Então Esse Aqui Seria Interessante Né Ficar Porque Dá Para Poder Começar Esse Aqui Dá Para Começar E Os Outros É Isso Aqui Mas Ele É Meio Fudido Né Que Ali O Terço Então Não Vou Pega Esse Que Não Vou Pega Esse Outro Pega Esse Outro Pega Isso Aqui Tá Que Dá Quatro Mil Dinheiro Ali A Segunda Coisa Que A Gente Tem Que Ver É Se O Trabalho Ele É Ilegal Ou Legal Tá Porque Se O Trabalho Foi Legal Você Vai Tá Fazendo Ali Coisa Fora Da Lei Tá Então Isso É Uma Coisa Que Pode Pesar No Seu No Seu Trabalho A Terceira Coisa Que A Gente Tem Que Olhar É Se O Trabalho Ele É Imoral Porque Se Ele Foi Imoral O Seu Capitão Ele Pode Pegar Um Símbolo De Desgranted Aqui Depois Vou Explicar Isso Também Tá É Ok Então Esse Aqui É Um Trabalho Legal Mas Porém Imoral Tá A Última Coisa Que A Gente Vai Ver É Qual Planeta Que A Gente Vai Pegar O Objetivo E Qual Planeta Que A Gente Tem Que Entregar O Objetivo Então Isso Aqui A Gente Tem Que Viajar Até O Planeta Valentine's Que Fica No White Sun Então White Sun É Aqui White Sun Então Planeta Valentine's Está Por Aqui Valentine's Valentine's Então Eu Teria Que Viajar Até O Valentine's E No Valentine's Eu Vou Pegar Dois Passageiros E Uma Carga Então Eu Venho Aqui Vou Pegar Dois Tokens De Passageiros E Um Tokens De Carga Vou Colocar No Espaço Da Minha Nave Aqui Os Espaços Vazios Depois Que Erson World Que Fiquem Red Sun Então Beleza Red Sun Está Aqui Erson World Erson World Aqui Então Vou Viajar Daqui Para Cá E Eu Vou Entregar Esses Dois Passageiros E Uma Carga Para Ser Pago Então Chegando Lá Entregando Esses Dois Passageiros E Uma Carga Vou Ganhar Novecentos Dinheiros Além Disso Eu Vou Receber Trezentos Dinheiros A Mais Se Eu Tiver Um Soldado No Meu Na Minha Tripulação Ou Seja Esse Cara É Soldado Então Eu Ganho Trezentos Dinheiros A Mais Se Eu For Pegar Um Trabalho Que Seja De Crime Com Esse Cara Aqui Eu Ainda Vou Ganhar Mais Quinhentos A Mais Então Por Exemplo Aqui Quer Ver Esse Que É De Transporte Esse Que É Um De Crime Então Com Esse Aqui Eu Ganho 500 A Mais Fazendo Esse Trabalho Aqui Então Tudo Isso É Importante Quando Você Decide Pegar Os Seus Objetivos Tá Eu Vou Pegar Esses Outros Objetivos Que Eu Não Que Eu Não Quis Né E Vou Colocá-los Na Pilha De Descarte Que Isso É Uma Coisa Importante No Decorrer Do Jogo Ou Seja O Que Tá Na Pilha De Descarte Os Jogadores Podem Se Interessar E Pegar Os Objetivos Lembrando Eu Posso Ativar Esses Objetivos Colocando Eles Aqui Do Lado Da Minha Ficha E Eu Posso Deixá-los Na Minha Mão Eu Vou Ativar Esses Dois Vou Ficar Com Esse Aqui Na Mão Esse Outro Jogador Que Vai Fazer A Mesma Coisa Então Vai Pegar Uma Carta De Cada Um Desses Objetivos E Vai Decidir Pela Facilidade Que Ele Tem Então Eu Preciso De Um Mecânico Que Isso Que Daria Pra Ele Fazer Um Mecânico E Duas Pistolas Dá Pra Ele Fazer Duas Pistolas Só Trabalho Legal Duas Pistolas Eu Vou Preferir Pegar Esses Três Aqui Esses Aqui Eu Vou Descartar E Esse Aqui É Da Onde Eu Eu Vou Descartar Então Vamos Ativar Esse Das Duas Pistolas E Esse Das Duas Pistolas E Um Mecânico E Esse Vai Ficar Na Mão Ok Fechou Agora Que A Gente Já Fez Aí A Distribuição Dos Do Dinheiro Dos Objetivos Dos Posição Né Dos Ah Essa Carta Aqui Tem Que Ficar Aqui No Motor 5 Depois Vou Explicar Aí Também Que Isso Quer Dizer Dos Objetivos A Gente Tá Praticamente Pronto Pra Começar O Jogo Tá Então No Jogo Nós Temos Quatro Tipos De Ações Que A Gente Pode Escolher Entre Elas Das Quais A Gente Vai Sempre Escolher Duas Ações Tá Então Como Esse Cara Que Seria O Primeiro A Gente Vai Explicar Como Funciona A Ação De Movimento A 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 é um dos tipos de movimentos que você pode ter o segundo movimento acho que chama full burn então você gasta um combustível e você pode andar a quantidade de espaços que está falando ali no seu motor então cinco espaços com motor inicial só que para cada espaço que você anda você vai comprar uma carta respectiva ao espaço a cor do espaço que você está dando por exemplo se você estiver andando aqui no espaço azul você vai pegar uma carta da aliança onde você vai resolver o que está falando na carta igual aqui você tem duas opções a primeira você descarta uma tripulação e continua voando ou você faz um teste de influência é dificuldade 8 onde se você tirar sete ou menos nesse dado você vai ter que matar um crio membro é um membro da tripulação e você vai ser obrigado a parar se você tirar oito ou mais você vai dar o evade aí e vai continuar voando você vai conseguir escapar da nave tá é eu não sei se eu expliquei mas eu vou explicar de novo então por exemplo nesse primeiro caso aqui a gente tem um de fluência ali então é ele não vai conseguir só para explicar mesmo então ele rola o dado a vai conseguir se a gente tirar esse espaço da nave aqui ó a gente tirou 6 e rola de novo e soma esse dado então foi 10 com mais a paradinha aqui então a gente tirou 11 a gente conseguiu dar o evade e vai continuar voando tá então a gente vai vamos por que a gente queira ir ali no bazar né então a gente vai duas a gente pega ali e o play a sua direita deve mover para um espaço que não esteja ocupado então jogador à minha direita vai mover aí a nave da aliança tá então ele vai mover para cá fechou é vamos mover de novo então a gente tá no terceiro movimento de 5 continue voando continue voando ok a gente no quarto movimento de 5 a gente tá no espaço amarelo então a gente vai pegar a carta amarela aqui ó então aqui voltando aqui nessa carta o jogador à sua direita vai pegar a nave river e vai colocar ela no seu setor né então como foi aqui a navinha amarela chegou acabou que a navinha roxa se fudeu também né beleza tranquilo aí agora como a nave river ela tá no espaço aí de outro jogador é a gente vai vir na cartinha que a resolva quando começar o seu turno no setor do river como foi a primeira ação desse jogador aqui então a gente está no meio do turno né então a gente acabou explicando em ação de movimento onde a gente queimou combustível agora vou explicar a segunda ação que você pode fazer entre as quatro a segunda ação ela é simples ela é ação de comprar né então você pode igual aqui eu tô no planeta space bazar é uma coisa que eu esqueci cara que bosta a gente tem que no setup do jogo a gente tem que tirar três cartas e deixar na pilha de descarte tá eu esqueci é muita coisa para poder lembrar ok então na ação de comprar o que você pode fazer você pode considerar três cartas para comprar duas então primeiramente como a gente está no space bazar então space bazar ele tem essas três cartas aqui no lixo aqui então a gente olha as três ó tem uma arma que vai me dar mais um de pistola descarte para contar como explosivo então eu vou considerar só essa pistola aqui e vou comprar mais duas cartas aqui da pilha de descarte da pilha de descarte não do montante né das cartas dessas três cartas eu posso comprar duas cartas então posso comprar dois tripulantes eu posso comprar uma arma e um tripulante deixa eu ver o que que eu preciso aqui eu preciso de ó só que essa tripulante tem um símbolo de procurar né eu acho que eu vou levar essa arma e essa tripulante eu vou levar essa tripulante e eu vou levar essa arma e vou aqui para essa arma aqui no líder da pare pistola maluca é essa aqui vai para a pilha de descarte então o jogador pode comprar e eu vou pagar o valor que está ali embaixo a 600 então vou pagar um de mil e vou pegar uma duas três quatro quatrocentos então tem dois quatrocentos ok então essa é a ação de comprar tá bom agora que como é o turno desse outro play ele tá começando no espaço do river então a gente vai ter que seguir o que tá aqui então vai matar todos os passageiros e fugitivos então a gente não tem nenhum passageiro fugitivo na nave que tá no início do jogo a gente vai fazer uma rolagem de dados e somar com a pistola ali então vamos fazer uma rolagem de dados cadê o dado aqui 3 3 com mais 2 5 então a gente vai ter que matar é crio member só que a gente não tem crio member aí então a gente não vai acontecer porra nenhum tá se a gente tivesse tripulação aqui a gente teria que matar ele aqui porque o ataque do cara ali foi bem fudido só que vamos supor se eu tivesse o crio member ali eu poderia fazer a ação de baixo só que eu precisaria de um piloto e um mecânico na minha na minha tripulação para poder gastar um combustível e dar o evade um piloto e um mecânico acho que eu só tenho só um mecânico né só um mecânico eu preciso de um piloto para poder fazer aquela ação de baixo tá ok então não aconteceu porra nenhuma ali a mais a nave chegou e eu tava lá todo boladão tá tranquilo eu vou agora é fazer minhas ações que aquilo ali não interfere nas ações do carinha não tá então ok vou fazer uma uma ação diferente né que daquelas três que a ação de entrar em contato né com conversar com conversar com meu contato ali no planeta então a gente vai conversar com a mão a mão a mão é esse aqui então a gente pode fazer a gente pode considerar essa carta igual lá na compra né e comprar outras duas pra terá três ou já comprar as três aqui não considerar essa carta então vamos fazer isso vamos comprar três cartas e vamos ver isso a gente pode pegar ver isso os trabalhos deles são bons ó tem um trabalho aqui que é legal então vamos pegar esse trabalho aqui com ele a gente pode ter três cartas na mão né e tem dois trabalhos ilegais então a gente tem que considerar os planetas né que a gente vai pegar né todos pega no red sun os dois são são tá bom pega essa porra aqui só para poder e esse que vai para o descarte ou seja o próximo jogador que vier conversar com a mãe pode considerar esses dois estão ali então então nós fizemos a ação a última ação que você pode fazer é a questão do trabalho ou seja fazer o que está em cima ou entregar o objetivo tá seria uma ação para cada igual por exemplo se eu tivesse lá em red sun aí eu tô lá então dá para mim fazer isso aqui ó então com a minha ação aí no space bazar eu vou pegar duas cargas tá então vou fazer isso aí ó pegar duas caras e vou colocar aí na nave aí ó ai meu deus duas cargas e colocar na nave o que que eu tenho que fazer para completar esse trabalho eu tenho que ir até é sentir que fica lá em zan zan lindasa vamos ver onde que é zan lindasa e rs não como é que é o trem ilegal e aí ative jobs né é zempi kalindasa e aí 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 Que bosta, cara Onde fica essa merda desse Ah, isso aqui é da expansão, porra Carai, véi Que merda No caso, isso aqui vai ficar Em um desses negócios aqui, ó Glow Sun Quer ver? Vamos ver aqui, ó Calindaza Aqui, ó Ficaria aqui Zenpy, aqui Eu teria que daqui Viajar pra, qual que é a nave Que eu tô ali, essa aqui, né Eu teria que viajar Daqui até Zenpy Aqui, ó Carai, véi, é uma casa da expansão Essa merda, hein Pra poder completar, então, por exemplo No meu próximo, como eu acabei, né Essa Essa fase de Adquirir os itens ali Da missão, então acabou Minhas duas ações no turno Depois que rodar aí os jogadores Eu vou poder fazer minhas duas ações Ah, minha primeira ação eu quero dar um full burn Ah, uma, duas, três, quatro, cinco Vamos supor que eu tivesse lá A questão do É... O motor melhor Ah, fui seis Só que lembrando Todas as... Os espaços Eu vou comprar uma carta É... Provavelmente Essa espaço Essas cartas aqui É do espaço vermelho Então, usando ali no espaço vermelho A gente vai comprar daqui Mas, enfim A gente chega lá Com a primeira ação, né De movimento E com a segunda ação A gente vai Entregar o objetivo Então, entregue duas cargas E seja pago Então, chegando lá A gente vai... É... Ganhar mil e quinhentos E se você tiver um soldado Na sua tripulação Você ganha mais trezentos Só que lembrando Lembrando, não, né Eu nem sei se eu falei isso Todas as missões Tem o pré-requisito Então, por exemplo Na situação atual Eu não poderia fazer Porque essa missão Precisa de duas pistolas E dois mecânicos Eu só tenho duas pistolas E um mecânico ali, ó Então, eu teria que Contratar mais membros Da tripulação Eu só... É... Fiz essa simulação Pra vocês entenderem que... É... Como que faz A quarta ação do jogo Então Se eu estivesse jogando Um jogo real Eu não moveria Essa nave pra cá Pra baixo Eu faria as ações Ali de cima Ali Eu só fiz isso Pra poder explicar A ação de movimento, tá Então, vamos explicar E agora a questão De alguns... Alguns... Os tokens, né Que você vai utilizar Aí durante o jogo Então, é... Isso aqui é o token De... De... De procurado Então, se você tiver Com esse token Na sua nave E trombar com a nave Da justiça Aí você vai ter que pagar Mil pra eles Por cada token De... De... É... O arrante Que você tiver Tá... Então, isso que é muito ruim Você ter esse token Os tokens De peças E de combustível Você vai... É... Poder comprar eles Sempre que você fizer Uma ação De comprar Tá... Você parou No... No planeta Lá Pra poder fazer a ação De comprar Você pode comprar Tanto peças Quanto tokens Então, pra comprar Pra cada peça Você paga Trezentos De... De... De dinheiro E pra cada combustível Você paga Sem de dinheiro Tá... É... Você tem o token De disgruntled Que seria tipo Uma coisa insatisfeita Né... Esse token Ele vai aparecer De duas maneiras Toda vez que você Faz um objetivo Você completa o objetivo Por exemplo Ah, você completou Isso aqui Você... É... Ganha Dois mil e quatrocentos Só que você Tem que pagar Sua tripulação Então, toda a tripulação Tem um valor Ali embaixo Você... Desses dois e quatrocentos Você tem que pagar Duzentos pra ela Então, à medida Que você tem Mais tripulação Você vai acabar Pagando mais dinheiro Pra eles Pelo fato deles Estarem Te ajudando A completar o objetivo Se você não pagar Você pode querer Não pagar E tacar o foda-se Você vai colocar Um token De disgruntled nele Então, ele tá bem insatisfeito Ali com a sua Gestão Se algum jogador Parar no mesmo espaço Da sua nave Ele pode Dar oferta Pra esse tripulante Fazer parte Da tripulação dele Então, o jogador Descarta O token de disgruntled E leva o tripulante Pra ele Se a qualquer momento O tripulante Ele ficar com Dois tokens De disgruntled Ele volta Pro planeta natal Dele Pra pilha de descarte Tá? Então, ele volta Lá pro space bazar E vai pra pilha de descarte Então, o jogador Que É... Space bazar Pode considerar Ele pagar Valor ali embaixo Pra levar ele Pra tripulação Se a qualquer momento Do jogo O tripulante Morrer Você não Bota ele na pilha de descarte Você Exclui do jogo Você Bota aí Na Caixa do jogo Se o... A qualquer momento O líder Pegar dois tokens De disgruntled Ele Demite Toda a tripulação É como se ele Tivesse triste Com a tripulação Então, ele demite Todo mundo Todo mundo Volta aí Pra suas pilhas De descarte E ele É... Descarta os tokens De disgruntled Tá? Então, ele É basicamente É... Dessa maneira Que ele é utilizado É... Deixa eu ver Aqui Alguma outra coisa Ah, nós temos Aqui o baralho De misbehave Que ele é um Tipo um mau comportamento Então, toda vez Que você for fazer Um job Que ele aparece Mais em jobs Ilegais, né? Toda vez Você for fazer Um job Ilegal Você vai ter Que comprar A quantidade De cartas Que tá falando Ali E vai É... Resolver O que tá na carta Por exemplo Ali são duas cartas Então, a primeira Ele vai Decidir Nas duas opções Ele... 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 Requer algo Que tenha escrito Transporte Aqui no... Nas suas cartas Tá? Igual, por exemplo Essa aqui Tem... Firearm Mas talvez Tenha alguma coisa Aqui que Que ajude Que esteja escrito Transporte Então, ele requer Pra você É... Fazer a ação De cima Requer que tenha Transporte Ok, não dá pra gente fazer Vamos fazer De baixo Para cada membro Da tripulação É... Em serviço Sem um... Um guia Você vai ter Que fazer É... Encher Um de contrabando Aqui Pra poder pegar Esse trabalho Ok, vamos fazer isso Então A gente tem um crew member Então, a gente vai Meter um Contrabando Ali Ok Agora, vamos pra segunda Ok, a gente tem A de cima E a gente tem A opção de baixo A de cima Quando tem Bribes É como se você Fosse subornar Então, pra cada Bribes Que você faz Você paga 100 De dinheiro O que que o Bribes Ajuda Ele te dá Um sucesso Na rolagem De dado Automático Igual Por exemplo Aqui Eu preciso De 12 Ou mais Pra poder Conseguir Passar Desse Desse Sucesso Se eu tirar 11 Ou menos Eu vou ter Que descartar Todos os Mercenários Que eu tiver No grupo E Vou estar Em Botched Eu vou explicar O que que é Botched Então Ah, eu quero Fazer isso Aí Eu quero Dar um Bribes Ah, vou pagar Aqui Mil De Bribes Aqui Então eu tenho Dez Sucesso Ah, vou jogar Aqui o dado Que não é possível Que não vai tirar Dois Beleza Dez Treze E eu passei Ok Consegui Completar Esse objetivo Já que Eu Fiz as duas Cartas Ali E eu vou Colocar na nave Mais dois Contrabandos Ali Então Vou colocar Mais dois Contrabandos Aí Nos espaços Tá Ok Agora O que que eu teria Que fazer Eu teria Que ir até o planeta Erza Que fica Em Georgia Ah, Georgia Fica aqui Erza Ok Viajar até aquele planeta Para poder Entregar E completar o objetivo Então Para pegar o objetivo Eu teria Que ir até London White Sun Então Eu teria Que estar Aqui Né Então Ah, eu teria Que estar Nesse planeta Para iniciar Fazer aquelas Cartinhas Lá E daqui Eu tenho Que viajar Até aqui Só que é Muito arriscado Porque Ali É uma Coisa Ilegal Né Então A gente Tá pegando Contrabando E se Essa nave Ela cair No mesmo Espaço Que você A gente Vai resolver As questões Ali da carta Onde eles vão Tipo A nave Vai Fazer Uma Auditoria Ali Vai pegar Todos os Contrabandos Então Isso que é Um trabalho Muito arriscado De fazer Isso aqui Então O jogador Ele tem Que estar Bem ciente Do risco Que ele Tá correndo Tá Deixa eu Ver aqui Se Ah É Faltou Aqui Umas Informações Passadas Aqui Então A gente Tem O bot A gente Tem O Proceed E A gente Tem Um Outro Aqui Que é O Arrante Cadê O Arrante O Arrante Em Su Então Tem Três Tipos De Resultados Que Podem Dar Aqui Então Proceed Você Você Conseguiu Ser Bem Sucedido E Vai Pro Próximo Passo Ou Completa O Objetivo O Bot É Como se Você Tivesse Se Embananado Ali Você Tem Que Você Tem Que Começar Tudo De Novo No Seu Próximo Turno Você Perde O Turno Ali Tem Que Começar Tudo De Novo Então Mais Uma Ação Você Vai Perder Para Tentar Fazer Então Você Perde Ali A Questão Do Turno Então Nesse Caso Aqui Você Conseguiu Fazer A Primeira Segunda De O Bot Do Próximo Turno Você Tem Que Fazer A Primeira De Novo E Tentar Segunda Novamente E A Última É O Arrante Suede É Como Se Você Tivesse Alertado As Autoridades Então Você Descarta Esse Objetivo Ele Vai Para A Pilha De Descarte E Você Perde Ali Todo Progresso Que Você Fez Tá Então Nesse Baralho De Comportando Se Mal Deixa Eu Ver Que Se Faltou Alguma Outra Coisa Para Se Falar Do Jogo Acredito Que Nada Cara Então Aí Com Essas Informações Já Dá Para Vocês Iniciarem Jogar O Jogo Espero Que Vendo Aí Das Visualizações Do Vídeo Eu Faço Explicando Sobre As Expansões Acredito Que Eu Tenha Ajudado Com Tudo É Bom Jogo Para Todo Mundo Galera Valeu Para Assistir O Vídeo Quem Não Se Inscreveu No Canal Está Chegando Através Desse Jogo Se Inscreva No Canal Para Dar Uma Motivada Agradeço Valeu Falou Uhul Agradeço 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 Agradeço